Já não te vejo deslumbrante como outrora Já não te sinto luz do meu encantamento Com a cerimônia que te chamo de senhora Tu podes ver que já mudou o meu sentimento Já fui mendigo do teu riso e do teu beijo Tive migalhas de esperança e de carinho Mas dominei o que tu foste, meu desejo Felizmente agora eu vejo que é melhor viver sozinho A noite passa, depois vem alvorada De ti não sei mais nada, nem mais sei quem tu és Aventureira magoaste a vida inteira De quem era feliz junto aos teus pés Desesperado segui o meu caminho Sabendo que entre amigos morava a humilhação Hoje saúdo a quem vendeu de tudo Mas não comprou em recados de ilusão Eu te agradeço e relembro como ouvido Alguns momentos de loucura e de prazer Meu pensamento volta às vezes distraído Vai ao passado sem te esquecer Esta ferida que tu abriste em meu peito Do amor desfeito nunca mais hei de fechar Tua carreira de cruela aventureira A vida inteira saberá te castigar Esta ferida que tu abriste em meu peito Do amor desfeito nunca mais hei de fechar Tua carreira de cruela aventureira A vida inteira saberá te castigar